Ah, tá bom. Chegou a minha encomenda? Tá bom, só não entrego pro meu marido. Ai, você já entregou? Tamara! Amor, já chegou? Já cheguei. Cheguei com surpresa, né? Você não tinha falado pra mim, Tamara, que era pra gente economizar, que a gente não ia comprar mais nada na internet. Você disse pra mim que já tinha cancelado os cartões de crédito. Eu chego lá, duas encomendas. O que que é isso? Eu não sei. Não sei. Como você não sabe? Não fui eu que comprei. Não deve ter... Como que você não sabe? Tamara Castro com dois O. Tamara Castro. Depois eu vejo. O que que é isso? O que que é? Lembrei. Aqui, ó. Ah, é a tábua. Lembra que foi pra cortar a carne aquele dia? E a tábua tava tudo... Amor. Deixa eu ver o que você sabe. O que que é isso? Brinquedo? É, tá chegando o aniversário da minha sobrinha. Você esqueceu? Claro, pelo amor de Deus. Quanto você gastou? Isso daqui é o quê? Olha, isso aí é a tábua. Eu já falei. Mais brinquedo. Mais brinquedo. É isso? Paulo, é aniversário da minha única sobrinha e eu amo dar presente pra ela. Tava na promoção, dois, saia quase o preço de um. Ficou baratinho, amor. Eu não podia provar. Você vai comprar numa loja, é mais caro, né? Eu comprei tudo pela internet. Ah, não. Você tá de brincadeira comigo. Tamara, toda semana chega presente pra sua sobrinha. Você tá torrando o seu salário com isso. Eu amo a minha sobrinha e quando eu dou presente pra ela, ela fica tão feliz. Ah, mas não é questão de amar, não. Você vai devolver. Escolhe um só. O outro você devolve. Mas nem pensar. Ah, mas que empanhada é essa, cara? Você tá torrando o nosso salário com presente pra criança, meu. Meu Deus, não é qualquer criança. É a minha sobrinha querida. A minha única sobrinha. E é por isso que eu vou dar sempre os melhores presentes pra ela. Tá barato. O cartão, meu, tá barato, tá barato. Olha a qualidade desse brinquedo. Olha a qualidade disso daqui. Aonde isso aqui tá barato? Tá baratinho. É mais importado isso daqui, cara. Não, você tá de sacanagem comigo, cara. Não, eu não vou admitir mais isso. Você vai devolver esses presentes. Eu quero saber. E você falou de aniversário? Caramba, você é mentirosa. O aniversário da sobrinha foi semana passada. Você já lotou ela de presente. Você tá ficando doido? É dia das crianças. Tá chegando o dia das crianças. É que eu falei aniversário? Me perdi. Você vai devolver esses presentes, porque eu não vou pagar isso. Eu não vou devolver daqui a pouco. Tira a mão do meu só. Eu vou entrar no aplicativo que eu vou gerar a devolução. Daqui a pouco, eu quero ver quando nascer o filho do seu irmão. E daí? Ai, eu quero ver você gastar isso. O filho do meu irmão é filho do meu irmão, não é meu. Quando eu tiver os meus filhos, eu gasto o meu dinheiro com os meus filhos, não com o filho dos outros. Eu não admito isso. Devolva isso. Olha. Para de brincar com o bagulho que você vai quebrar e eu vou devolver isso na filha. Você não vai devolver. Eu vou devolver. Você não vai ficar com isso. Para de ser besta. Paulo, você me chamou de besta? Não, não chamei. Chamou sim. Você sabe que eu não aceito falta de respeito. Mas quer saber de uma coisa? Eu estou na paz do senhor hoje e eu não quero brigar. Tudo bem. Não quer brigar? Quer devolver? Devolva. Só que de noite, não venha querer conversar comigo, tá bom? Peraí. Devolve. Pode devolver. Aí. Tamara, você está sendo injusta. Como assim? Não é assim que funcionam as coisas em casa, é? É assim que funcionam as coisas aqui em casa? Eu não posso comprar as coisas na internet porque senão o meu marido briga e quer que eu devolva? Então é isso. Você não faz o que eu quero e eu não faço o que você quer. Golpe baixo, hein? Golpe baixo não. Mas fica aí. Pode ir lá devolver os presentes. Tô, 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 pode ficar com o presente. Não tem problema não. Fica com ele. Isso mesmo. Pode entregar para o seu sublime. O homem inteligente faz isso. Mas a gente vai poder conversar hoje à noite, melhor, né? Vou pensar, né? Mas eu devolvi o presente para você. Mas antes você foi grosso. E eu não gosto disso. Chantagista de minha tigela.